Uma lei federal que começou a valer neste mês pretende acelerar os processos de adoção. A criação de um cadastro nacional deve facilitar o encontro entre as pessoas que querem adotar e as crianças que moram em outros estados. Foi preciso vencer muitos obstáculos para ser mãe. Raquel não engravidou com os métodos de fertilização. Ela e o marido decidiram então adotar uma criança. A demora, a burocracia, tudo que é pedido para a gente, a gente faz. A gente apresenta todos os documentos com a maior rapidez, com a maior agilidade, tudo prontinho. E quando a gente entrega, a gente fica de pés e mãos atadas, esperando a boa vontade deles, para que eles decidam. A demora foi tanta que a empresária chegou a fazer o cadastro em várias cidades do Brasil. O cadastro nacional é uma tentativa de tornar mais rápido o processo de adoção. Hoje, os candidatos que se inscrevem na vara da infância e da juventude ficam restritos à cidade em que moram. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em Minas Gerais, existem 2.400 pessoas na fila da adoção. Enquanto 272 crianças esperam nos abrigos. O tempo de permanência nessas instituições também vai mudar. A nova lei estabelece um prazo máximo de dois anos. E a cada seis meses, o juiz precisa justificar por escrito por que a criança ainda está lá. Como os processos demoravam muito, essas crianças estavam envelhecendo nos abrigos. E agora, dentro de um prazo razoável, a lei fala inclusive na criação do cadastro no máximo em 180 dias, nós acreditamos que nós teremos em breve um desafogamento das varas da infância e juventude com esse processo e consequentemente uma realização do espírito da lei que é permitir a adoção num tempo menor, no máximo de um ano. A espera pode ser menor se não houver preferências como cor, sexo e principalmente idade. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 80% das pessoas interessadas na adoção querem filhos com menos de 3 anos. Em contrapartida, 93% das crianças que esperam por pais adotivos são mais velhas. A gente enxergando a adoção como uma doação, primeiro, sem dúvida nenhuma, esse cadastro vai agilizar essa demanda reprimida que nós temos de crianças para serem adotadas. Foi o que fizeram Júnia e Ivan. O casal tinha dois filhos homens e queria uma menina. A gente não tinha mais muito tempo para esperar porque nós já estávamos com os filhos, nossos filhos mais velhos criados com 20, 18 anos, né? E a gente já estava com 25 anos de casado quase. Então, se a gente demorasse muito mais, a gente talvez não tivesse energia e não fosse mais adequado, né? Ser pai de criança tão jovem, tão pequena. A filha do coração entrou para a família com 6 anos. A adoção tem que ser mútua. Tanto nós temos que adotar, como ela tem que nos adotar. Então, foi transcorrendo normal, ela foi gostando. Daqui nós fomos gostando dela e hoje está super adaptada. Em momento nenhum, a gente tem essa sensação de que ela não nasceu dentro da nossa casa. Histórias bonitas, né? Quem estiver interessado em adotar uma criança deve procurar a Vara da Infância e da Juventude. Na capital, telefone 3207-8129.